Muito bem, meus amigos, chegando no ar mais uma vez, Marcelo Gonçalves, começando mais um programa aqui da MJG Consultoria. Antes de mais nada, convidando você, que ainda não é nosso assinante, para assinar nosso serviço de vídeo no Hotmart, o endereço está aí na descrição do vídeo, e o que a gente sinaliza é a perspectiva de um consultor profissional do ramo automotivo, utilizando um carro escolhido pela audiência, comprado com o dinheiro do canal, utilizando esse carro no dia a dia para todas as atividades, para rotina de trabalho, para viajar, para passear. É exatamente essa a proposta que eu disponibilizo aqui, com o diário de bordo, contando todos os gastos que nós tivermos com a experiência com esse carro. Eu conto com a presença, o apoio, o respaldo de todos vocês. Então, vamos que vamos. Série exclusiva Números. Você já assistiu o primeiro vídeo, onde eu falei sobre os grandes campeões de vendas do Brasil nos últimos tempos. O episódio número 2, ele deixa uma pergunta no ar. Ser segundo, ser vice, é ser o primeiro entre os últimos? O que você pensa disso, né? No mundo esportivo, essa fala é muito comum, né? O pessoal sempre diz, ser vice campeão é ser o primeiro entre os últimos. Será que no mercado automotivo é a mesma coisa? Olha só que curiosidade interessante sobre o Chevrolet Onix. Ele está aí não por ser vice, até porque é exatamente o contrário, mostrando que o Onix não tem cacoete para ser vice. Ele só foi segundo lugar em vendas na sua história, que começa em 2012, apenas em dois meses do ano de 2014 e mais três meses no ano de 2015. E de lá para cá, você sabe, desde agosto de 2015, o Onix lidera com folga monumental o ranking, tanto os rankings, os levantamentos mensais, quanto na totalização. Nas totalizações, ele jamais foi vice. Ele foi oitavo no ano de 2013 e foi quarto em 2014, ficando apenas atrás da briga de foice entre gol e palio. e poucas unidades também atrás da Fiat Strada, que fechou o pódio. Então, o Onix, ele é o tetracampeão, né? Desde 2015 e ele não tem experiência, por assim dizer, claro, né? Em linguagem figurada, ele não tem experiência em ficar ali ocupando segundas ou terceiras posições. E olha só que interessante. Os dados de 2013, onde o carrinho ficou em oitavo ao término dos trabalhos, já davam a ideia do que seria o futuro. Ele ficou em oitavo atrás de seis automóveis e uma comercial leve, que é a estrada. Em 2013, os seis carros que ficaram à frente dele, Golzinho, que tinha G4 e G5, o Fiat Uno, que tinha Uno Milho, Uno Novo, Uno Vivace, companhia limitada, o Palio, que sempre conviveu com várias gerações, de uma forma bizarra, o Fiesta, que já havia, o New Fiesta há algum tempo, uma realidade no mercado nacional, Fox e CrossFox, sempre recebendo, para efeito de ranking, todas as vendas do CrossFox eram incorporadas no total do Fox, e o Siena, Gran Siena, que na época, as duas gerações aí convivendo. Então, todos os seis que estavam à frente do Onix, eles tinham gerações ativas que teriam problemas para se adequar à lei do Airbag, ou eles tinham resultados aditivados, maquiados, o nome que você quiser dar, pela soma de versões totalmente distintas, que eram classificadas sob o mesmo nome. E isso é muito curioso, porque o mercado tem sinalizado aí, os jornalistas têm sinalizado, com o fato de que lá para 2020, é o Onix que vai ter duas gerações completamente diferentes no mercado nacional, aí ele já vai ter oito anos de estrada, e ele vai ter duas gerações completamente diferentes convivendo, porque até hoje o que nós tivemos foi um facelift. Uma nova geração é o que se avizinha para 2020, e aí é a vez do Onix ter duas gerações diferentes convivendo sob o mesmo guarda-chuva. Em 2013, a diferença, a vantagem do Onix 8º para o HB20 9º lugar, eram carros novos, ambos vivendo as suas primeiras temporadas completas no Brasil, 12 unidades. Então, tenta imaginar dois carros de volume, carros novos à época, e a diferença no Brasil inteiro, no ano inteiro, foi de 12 unidades. Vamos falar agora mais propriamente sobre os vices, aqueles que têm total aptidão para vice-liderança. A partir do momento que a Fenabrave começa a publicar os seus rankings, o que acontece em 2003, de 2003 para cá, os cinco market shares mais elevados são todos eles da Fiat, e você vai ver que a Fiat, dos 15 anos, ela teve o carro segundo mais vendido do Brasil em 12 oportunidades. O Palio de 2007 teve aí quase 9,5%, o Palio de 2006 quase 9%, assim como o Palio de 2003, e o 2004 sempre aí numa margem muito próxima. O Uno de 2011, lembrando sempre que em 2011 eram somados esse modelo aí, o Guerreiro dos anos 80, que era chamado de Mille, e também o Uno Novo, Uno Vivace e outras versões, Uno Way e por aí afora. Então, este carro aí era responsável pela grande parcela desse total de vendas. Um Guerreiro, um carro que marcou a época, à sua maneira, marcou a época no mercado nacional. Então, esses foram os cinco shares mais elevados, e perceba que dentro aí de cada época são participações maiores do que de muitos campeões de venda. A propósito, o próprio Chevrolet Onix, que hoje tem um predomínio gigantesco, ele jamais conseguiu ter aí 9,5% ao final dos trabalhos. Ou seja, o Palio vice-campeão aí em 2007, 2006 e em 2003, ele teve índices superiores ao que o Onix jamais conseguiu. Então, há 15 anos, os resultados são monitorados pela Fenabrave, desde 2003, a Associação de Fabricantes divulga balanços oficiais. O maior share, como a gente falou, Fiat Palio, em 2007, 9,47%. Desde 2009, olha só, desde 2009, nenhum campeão de vendas no Brasil teve uma participação de mercado dessa. É aquilo que a gente fala. É você ter os resultados numa época errada, onde havia um grande adversário, um adversário dominador, 27 anos de liderança do golzinho, Então, o Palio 2007, se tivesse obtido esse percentual a partir de 2009, seria campeão brasileiro de vendas naquela temporada. O maior volume numérico, Fiat Uno 2011, aquele que a gente mostrou, Uno Mili e o Uno Novo, 273.551 emplacamentos, é importante dizer que nos anos de 2010, 11, 12 e 13, o Uno é o vice-campeão brasileiro. Neste período, no intervalo de apenas 4 anos, ele emplacou 943.101 unidades. É um resultado que mostra da ideia daquilo que eu falo sempre para vocês, né? O porquê que o nome Palio não deveria ter sido tirado, o porquê que o Uno não poderia ser um player tão coadjuvante como vem sendo no portfólio da Fiat. Esses carros têm história, têm peso no mercado suficiente para poder entregar algo mais de resultado para a Fiat do que vem sendo obtido no momento. Mas, enfim, estratégias da montadora que arca com as consequências disso, amargando um terceiro lugar, de novo, razoavelmente, longe atrás da Volkswagen, que é a vice-líder. Da Chevrolet, então, nem se fala. O menor market share durante todo esse período pertence ao Hyundai HB20 do ano passado, que teve aí pouco menos de 5% do total de emplacamentos. É interessante você ver a queda numérica e a queda percentual do HB20, porque em 2016 ele teve 6,12%, 6,12% de participação no mercado nacional. Em 2017 ele cai para menos de 5% e bate o recorde negativo de percentual e você vai ver também que o número de vendas do HB20 2017 ele é muito abaixo da média histórica dos vice-líderes. Observe também uma coisa importante, uma coisa interessante. Só a título de curiosidade, gente, voltando ali, vocês viram no outro vídeo que o Onix fechou 2017 com 8,68%, né? Então, o Palio 2004, vice-campeão, ele teve um centésimo a menos do que o Onix campeão brasileiro de vendas no que diz respeito à participação no ano passado. Eu avisei que esses programas, essa série que eu estou começando de números, esses dois vídeos abertos a partir do próximo são vídeos exclusivos para os nossos assinantes, mas tem coisa aí de deixar a pulga atrás da orelha, são dados impressionantes produzidos pelo mercado brasileiro na sua história. O abismo entre líderes e vice-líderes é uma coisa que variou muito ao longo do tempo. Perceba que em 2003 a diferença, a vantagem do gol para o Palio, que era o seu mais direto perseguidor, foi assim por sete anos consecutivos. O gol vendeu 34% a mais do que o Palio. Em 2007, essa diferença caía, lembra que 2007 foi o ano mais forte do Palio, onde ele teve quase 10%, quase 9,5% de vendas, do total de vendas, o gol mesmo assim foi quase 9% melhor no seu resultado do ano. em 2009, a vantagem do gol volta a ser de quase 33%, quer dizer, em 2003 e 2009, em contas arredondadas, simbólicas, o gol vendia um terço a mais do que o Fiat Palio, que foi durante todo esse período, 3, 4, 5, até 2009, o vice-campeão. Em 2010, o Uno assume a vice-liderança e em 2011, a diferença fica em 6,8%, que é, até então, a menor vantagem do golzinho com relação a um adversário e também é bom que se diga, né, que durante aí os 12 anos, o vice-campeão, o adversário direto que o gol enfrentava no mercado era exatamente um Fiat. Deixou de ser o Palio em 2010 para ser o Uno até 2013 e perceba que em 2013 a diferença volta a ser gigantesca de praticamente um terço aí, no caso, o Gol e Uno em 2013 é pouco mais de um quarto. Lembra que em 2014 o Uno deixa de ser o vice-líder, o Palio é o campeão brasileiro em 2014 com uma diferença de 300 e poucas unidades para o gol, quer dizer, é menos de meio por cento, é uma coisa surreal, uma diferença tão pequena. Em 2015, o Palio defendia o título e ele perde para o Onix por apenas 2,8%. Em 2016, o HB20 assume a vice-liderança para não perder mais, vice-campeão em 2016, 2017 e será novamente em 2018, mas em 2016 o HB20 fica 20% atrás do Onix, uma margem ainda dentro do aceitável. O que nós tivemos no ano passado e em 2018 é uma supremacia, é por isso que eu digo nos levantamentos quinzenais e de fechamento de mês, o predomínio que o Onix tem dentro de um mercado pulverizado é uma coisa absolutamente assustadora. 44% sobre o vice-líder em 2017 e até o momento em 2018 47,1% ainda há uma possibilidade relativamente remota, mas não muito, ainda há uma possibilidade que o Onix consiga vender simplesmente o dobro do seu mais direto perseguidor, uma coisa que jamais aconteceu mesmo nos infinitos anos de predomínio do golzinho, isso não acontecia. O menor volume de vendas neste período monitorado pela Fenabrave anualmente é do HB20 no ano passado com 105.539 emplacamentos e é fortemente possível que em 2018 ele consiga bater de novo esse recorde negativo, quer dizer, o HB20 nesse trabalho ingrato de ser o mais direto perseguidor do Chevrolet Onix, ele pode bater novamente o recorde negativo porque o que nós temos até aqui vamos tentar imaginar as projeções, né, então nós temos o Onix nadando de braçada e emplacando nesse mês de outubro mais de mil unidades diárias de média e o HB20 enquanto isso a diferença hoje do Onix para o HB20 o Onix vender o dobro o dobro do seu vice-líder na temporada é algo em torno das cinco quatro mil e poucas unidades então se o Onix conseguir isso daí que é meio que óbvio que ele vai conseguir ele vai terminar 2018 vendendo mais do que o dobro do seu mais direto perseguidor e o HB20 se nada de muito extraordinário aconteceu o melhor que ele pode fazer é superar aí por mínima margem e olha que o mercado brasileiro vem crescendo bastante aumentar por mínima margem o seu total em relação ao que foi em 2017 e aí um dado chocante aí eu acho que é um dos dados mais chocantes é que em 1996 22 anos atrás vai ter gente assistindo a esse programa muita gente assistindo esse programa que talvez não fosse nem nascida em 1996 naquela época com 105 mil emplacamentos o HB20 seria apenas o sexto colocado no ranking geral para que os senhores tenham uma ideia do quanto isso é pouco e aí existe aquela tentativa sempre de argumentar que o mercado brasileiro é claro que nos anos 90 era um mercado muito mais concentrado poucas marcas operando poucos modelos sendo verdadeiros sucessos de vendas mas um vice-campeão com tão poucos carros emplacados é uma coisa que não acontecia nem mesmo nos longínquos anos 90 para a gente fechar mais uma vez essa foto do Palio dessa vez para ilustrar que ele foi no período de 15 anos oito vezes vice-campeão o Uno foi quatro vezes reforçando que eu falei os 12 anos da Fiat na vice-liderança aí nós tivemos o HB20 duas vezes na vice caminha para um tri-vice e o golzinho naquele ano que bateu quase que nas unidades trezentas e poucas unidades apenas acabou perdendo exatamente para o Palio então é isso minha gente espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo olha como o mercado pode ser rico em curiosidades em coisas interessantes e fica mais uma vez aí o convite a convocação para você assinar o meu serviço de vídeos no Hotmart e fazer parte do nosso projeto 500 um grande abraço em todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima